E a Rank Ten também tá aqui no Mega Bazar Graak, você tem que vir correndo e aproveitar, você vai encontrar desconto de até 60%, gente. E roupas super transadas, por exemplo, olha, malhas como essa aqui, quanto custam? 49,90. Gente, 49,90. Olha a infinidade de cores, qualquer camiseta dessa daqui, só 9,90. É a Rank Ten esperando você aqui no Mega Bazar Graak, na Otto Baumgart, ao lado do Center Norte, fácil acesso e estacionamento. Mega Bazar sensacional, esperando você pra economizar até 60%, vem.